É, meus amigos, nem tudo na vida a gente pode contar com sorte, não é mesmo? Bom, basicamente estou eu aqui para mais um episódio da nossa série de Anime Adventures, onde o meu objetivo é me tornar um pró dentro desse jogo, onde eu quero um dia me tornar e meu nome estar entre os melhores desse game. E para isso, obviamente, estamos farmando, estamos melhorando e estamos tentando chegar lá. E bom, resumidamente, mano, estou tendo um grande e pequeno problema. Eu... está faltando alguns personagens para mim. É, está faltando alguns personagens. Vocês sabem que eu tenho o Scanor, que ele é meta, mas ainda faltam mais cinco vagas que não são meta. Então eu preciso pegar um time que seja meta. Na verdade, a Bulma, se eu não me engano, ela é meta, tá? Tipo, ela é para farmar, então não tem muito o que fazer. Então a Bulma, ela precisa sempre estar no time. Então, no caso, está faltando quatro. E eu precisaria, né, de pelo menos um suporte aí para complementar o meu time. É, algo para dar, sei lá, para travar o tempo, para dar slow. Não sei o que seria, tipo, é... necessário aí para a gente poder estar deixando no time. Eu ainda estou estudando e pensando. Na verdade, eu estou esperando, né, eu ter um pouco de sorte. Porque toda hora que eu venho aqui na loja, né, eu basicamente não vejo nada que me interessa. Todo mundo sabe que atualmente tem dois banners aqui, o qual a gente pode meio que acabar escolhendo o personagem que a gente quer. A gente tem um banner standard, né, que ele basicamente, ele vai vir só esses personagens que estão aqui. E tem a chance de vir esse mítico, né? Vocês podem ver que é 0.25. Então, tem a chance de vir esse mítico. No especial, tem chance de vir todos esses míticos e também todos esses aqui, né? É... Na verdade, tem a probabilidade... Mano, tem, tipo, essa probabilidade... Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Mítico. Tem a probabilidade de vir todos os outros, né? Que vocês podem ver que, tipo, é uma lista pequena de mítico que existe nesse jogo. É pequenininho. Mas, assim, esse banner pode vir todos os personagens. Só que aí que tá, a probabilidade de vir esse aqui que tá no meio, vocês podem ver que é maior. No caso, é 50%. E ainda mesmo assim, tem chance de vir o Pride Knight, que seria o Scanor aqui, a primeira forma dele, e o Arívia, né? Mas a probabilidade de vir esses dois é 10%. Então, geralmente, quando você quer o personagem, você tem que esperar o personagem vir aqui no meio e ficar girando ou ter sorte dele vir aqui. Cara, é muito difícil disso acontecer. E, bom, eu basicamente fico acompanhando pelo próprio Discord deles, porque eles postam lá a cada hora, quando atualiza a loja. E os próprios usuários, eles meio que classificam se é bom ou não, né? Então, eles votam ali sim, se é legal, se não é. E eu tô meio que seguindo por isso. E eu também vou lá sempre dar uma olhada pra ver o que tá, né, na tier list. Eu tô pensando muito em pegar o Katakuri, porque ele é um personagem que dá slow. Ou pegar o... Agora eu esqueci o nome do... Nossa, agora tá na ponta da língua. Cara, o Todoroki isso, o Shoto, eu queria pegar ele, porque eu sei que ele dá slow. Ou o Katakuri, né? Então, tô esperando, né? Inclusive, eu fiquei hoje a tarde inteira esperando, não veio. Inclusive, vocês podem ver que eu tô com 16k de gema. Então, tipo assim, eu farmei bastante, tô farmando. Inclusive, o que mais tá me deixando louco pra poder farmar é sobre isso, que é o que eu quero falar agora pra vocês, tá certo? Basicamente, a gente sabe que, né, eu sei, olhando por aqui, que faltam um dia e nove horas pra gente terminar o passe de batalha. Ou seja, faltam aí suas 33 horas e meia, né, pra poder acabar o passe de batalha. E, basicamente, né, dado, visto isso, né, eu basicamente só tenho mais duas missões diárias pra fazer. Tipo, hoje resetou as minhas missões diárias, inclusive, eu já tô fazendo aqui, tô quase acabando. E a missão diária, ela é muito boa, porque ela te ajuda a upar 500 pontos de passe de batalha. Ou seja, só de eu terminar as duas missões, eu já tenho 1k garantido. Só que, cara, parece que começou a desacelerar agora, porque, tipo, a quantidade de pontos que eu preciso de... de munições aqui que eu preciso pra poder, tipo, pegar... Subiu pra 1.500, tipo, era, tipo, 500, tá ligado? Então, eu quero muito completar esse passe, né, e tá faltando vários pontos. Eu vou ver aí como que eu vou fazer pra poder completar, né, vou consultar o meu amigo que tá me ajudando aí. Mas, assim, dou uma dica pra você. Se você for, mano, faço aqui agora... Ele tinha me falado que era, tipo, pegar inf... Eu não sei se tem um outro modo que é importante. Deixa eu ver se ele me fala alguma coisa. Olha, segundo ele, ele falou que o melhor jeito é inf do último mapa. Então, eu acho que eu vou testar isso daí e conto pra vocês, mano. Porque eu tô querendo dar uma farmada. Eu vou fazer esse teste, até porque é muito importante eu fazer. Até porque se eu completar o passe de batalha, mano, vai ser muito bom. Eu vou ganhar um outro personagem que provavelmente eu não sei se volta. E, além de tudo, tem mais 750 de gemas aqui pra gente poder tá coletando. E não somente isso, tá? É muito provável que, seguindo a minha lógica, tipo, isso eu tô falando sem embasamento nenhum, até porque eu sou novo aqui no Anime Adventures. Mas vocês que estão mais tempo aí no jogo vai poder falar de uma maneira melhor pra mim. Mas eu acredito que isso aqui zerando, também o evento de Páscoa vai zerar. Até porque a Páscoa já passou faz tempo. E se você ainda não farmou, mano, basicamente você pega ovos aqui, né? Se você for no inf, melhor ainda, mas, tipo assim, vai nas coisas de level mais alto. Então, tipo assim, inf do último mundo, se você tiver probabilidade. Enfim, vai no que você conseguir jogar melhor. Geralmente, se você conseguir pegar 60 waves aí, 50, quanto mais waves você pegar, melhor. Só não vai de Namek, mano. Porque não dá muito, não. Confesso que eu farmava em Namek, tipo assim, dava, tipo, uns 2 mil, 3 mil por inf, que eu terminava lá, tipo, na wave cento e pouquinho. Então, se você conseguir num melhor, vai dar bom isso aqui. E, basicamente, você vai conseguir esses ovos que vão chocar quando a gente, basicamente, completar, quando der, acabar o evento, né? Então, no caso, eu acho que o evento vai acabar junto com o passe de batalha. Porque é muito provável que quando eles atualizam, atualizam tudo de uma vez só. Então, muito provavelmente que vai acabar, né? O evento aí, né? Então, eu já vou até ver se o Alucard aqui, se ele tem algum ovinho pra gente trocar. Porque, por sorte, eu tenho o ovo de hashtag número 2 e 2 do hashtag número 3. Eu não sei se, tipo, eu não sei se precisa pegar um de cada, né? Eu queria, de fato, pegar um de cada, né? Porque, tipo, eu não sei se é necessário coletar os outros. Mas eu vou ver se ele tem ali pra poder trocar. Então, inclusive, dou até essa dica pra você, tá? Agora, se você puder correr agora, nas próximas 24 horas, é, basicamente, farmar o passe de batalha pra você completar e também farmar as missões. Automaticamente, você vai estar farmando os dois juntos, né? E é isso que eu também vou estar fazendo aqui. E, junto, eu tô... Olha, vi uns negócios aqui que é interessante. Vou pegar esse estrelinho aqui e vou pegar isso aqui, mano. Vou pegar aqui também. E, Brawl. Eu, basicamente, compro essas coisas porque depois pra gente poder evoluir os nossos personagens é muito bom. E também eu sempre dou uma olhadinha aqui no... no Scanner pra comprar. Por exemplo, aqui tem duas frutas pra eu poder comprar. Vou comprar, vou gastar um pouquinho esse money que eu tenho. Até porque, logo, logo, eu vou estar girando personagens. E, claro, eu tô querendo deixar... falando isso pra vocês seguindo os meus conhecimentos. E lembrando que eu ainda sou um noob, sou um iniciante, tá? Por mais que eu tenha esses canores aqui, é, tipo, por enganação, entendeu? Porque eu ainda sou o ruimzinho no jogo, então tem muito o que aprender. Inclusive, o seu comentário é muito importante pra tá me ajudando e fazer com que eu evolua. Inclusive, eu já tô até perguntando aqui pra ele se ele pegou todos os ovos de Páscoa, porque senão eu já vou oferecer aqui... Deixa eu ver se ele pegou... Não, afim... Vou ver se ele pegou do 1 repetido, porque senão eu vou oferecer pra ele. Inclusive, daqui 3.200 ovos, eu já consigo pegar um outro. É, infelizmente, eu acabei de conversar com ele aqui e vi que, tipo, ele só tem o ovo 1 e o ovo 3, né? E, no caso, ele só tem um. Eu não vou pedir, tipo, pra ele lançar o ovo 1 pra mim. Enfim, né? Eu também posso começar a liberar esse servidor pra vocês entrarem, né? Pra gente tá jogando junto. Inclusive, acho que eu vou fazer isso, né? Deixar meu servidor privado, público, pra galerinha entrar aí, a gente trocar uma ideia, conversar. Às vezes tem algumas pessoas pra, né? Dar algumas dicas. Só não vem mandando troca pra mim, não, que eu não vou ficar, tipo, aceitando personagem presente, não. Eu tenho que evoluir. Até porque um bom noob evolui. Um bom noob vai à caça. Então, era isso. Essas dicas que eu queria dar pra vocês. Ele, basicamente, passou outra informação que é a melhor método é você ficar pegando até a wave 50 nos infs e depois ficar saindo. Pega 50, sai. 50 e sai. Então, basicamente, vai ser isso que eu vou ficar fazendo pelas próximas 24 horas pra poder terminar meu passo de batalha. Será que eu vou conseguir? Me acompanhe nos próximos capítulos. Tchau.